Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rancho SV! É isso aí! Ô Anderson, o Anderson tem uma confissão séria, uma confissão séria pra fazer pra você. Muito sério. Eu preciso dizer que às vezes eu preciso fazer coisas e não gravar. Então, temos uma porteira agora no Rancho. Olha aí, cara! Deu a louca no homem e ele fez uma porteira e ponto. Entendeu? Tudo começou quando eu tava aqui no fim de semana de cara de novo com os bois. Falei, não, chega de cerca ali, cara, eu vou fazer uma porteira. E eles não vão entrar mais. Olha! Uau, que tecnologia! Tecnologia rural! E olha, abre automático! Olha! Ela só não fecha automático. Entendeu? Mas esse morão aqui não vai sair daqui por um tempo, pelo menos. Pois é, o que garantiu o sucesso, né? Se você busca por uma porteira de design arrojado, inovador e moderno, as porteiras Anderson Machado apresentam todas as características que você procura para um sítio elegante. Com as capacidades de batentes extremamente eficientes e também com fechaduras incríveis, dobradiças, robustas, construídas de uma maneira esteticamente rústica, você está no lugar certo. Confira as promoções das porteiras Anderson Machado, disponíveis por tempo limitado. E aí, cara, vocês não têm noção. Está tudo muito diferente sem os eucaliptos, né, Tiago? Está tudo destruído praticamente aqui, né? Devastação completa. Mas o campo está quase pronto. Tu acha que está quase? Não, assim, tem que ser otimista. Mostra aí. Mostra o campo, Anderson. A gente achava que era pouco, mas não é não, é muita árvore. É muita árvore, bastante trabalho. Elas estão aguardando o caminhão vir aqui, o caminhão da madeireira, o caminhão que já tem uma lança, que já pega e já leva. Só que aqui é o nosso amigo, né, que está cortando as árvores, já cortou. Mas ele não retirou da extrema ainda, a gente quer botar o contêiner ali, ó. Então, assim, ó, já visualiza, você que está ansioso, visualiza. Ó, está ali, ó. Só não está aqui nesse universo, mas já está ali. Ó, chega aqui, ó, câmera. Aqui, ó, chega aqui, ó. Você vem para cá e vira para nós. Olha a paisagem que é o UBR e vai acontecer os principais eventos, ó. Olha lá, olha que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Olha só, basicamente, a gente veio aqui com o objetivo de avaliar a possibilidade de colocar o contêiner nesse campo. A verdade é que eu acho que não vai acontecer por agora, vamos ter que esperar os caras terminar. A gente também está ansioso, tenho a certeza disso. Mas não dá para também pular e tapa, né? Então, hoje, o nosso foco não vai ser aqui no campo. Nosso foco vai ser lá no açude. Porque antes, você talvez esteja pensando, pô, e aí, quando é que você vai encher esse açude e tal? Cara, a gente vai fazer hoje o nosso trapiche. É, o açude tem que ter um, entendeu? Tem que ter um trapichezinho para você ficar ali em cima olhando os peixes, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo de hoje. E tudo começa chegando lá. Cara, se cair uma gota de água aqui, esse carro não volta. A ideia é a seguinte, gente. A gente não quer colocar um tronco direto sob as pedras, porque com o tempo a água vai apodrecer ele. Não tem jeito. Então, o Anderson deu a ideia de a gente furar a pedra no modo hard e fazer um negócio de concreto ali. Não, não só isso, Júlio. É porque a pedra está muito baixa, né? A gente vai aproveitar que tem essa altura para só fazer a diferença agora em concreto e levar o tronco até aí na beira. E para ninguém se matar pôlando de cabeça numa pedra. E é que uma pedra já é coberta porque, cara, não tem jeito. A gente vai se jogar nesse negócio depois de pronto. E a gente vai demarcar as outras ali que já são de uma área bem específica. A gente pode botar tipo um ferrinho com a bandeira linha que tem pedra. Só para dar um contexto, gente, olha só. Vocês estão vendo essa gravação aqui, ela aconteceu faz uma semana, né, Thiago? Uma semana que nós voltamos da expedição do cassino. E a gente está podre ainda. Eu estou com o tornozelo judiado, o Thiago está com o joelho destruído. E assim, eu estou sugadaço quando eu passo um pouco de força, já fico meio mole. Então vai ser meio assim hoje, tá? O único que está pão de bala agora é o Anderson. Bom, que bom que o carro chegou até aqui, né? Assim que o pessoal descer e subir, se morrer com cimento, vamos lá. Todo cuidado é pouco com as costas. Então, tem que se escanchar inteiro assim para não dar problema. Bom, hoje temos alguns matérias aqui que não é de habitual de vocês aí acompanhar aqui no nosso serviço. Temos tribo, tá? De ferro. Temos aqui arame recosido. Uma adesiva epóxi, né? Para colagem. Você vai entender como que é usado isso aqui, a gente vai explicar para vocês. E mangueira de nível, tá? Hoje o trabalho aqui vai exigir a gente nivelar a altura que vai ser os nossos pilares do trapiche do nível aqui da borda. Bom, a ideia aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai usar essa pedra que está aqui já, naturalmente, está aqui, né? Como base para fazer os pilares do nosso trapiche. A ideia é o seguinte, eu vou furar a pedra e vou colar com o epóxi que eu mostrei para vocês esses ferros, tá? Onde a gente vai montar a estrutura do pilar, né? Se você fizer uma caixaria e não colocar nenhuma estrutura para criar resistência nesse pilar de concreto, vai quebrar com o tempo. Enfim, não vai ser um pilar estruturado. Vai ser só um pilar de concreto. Isso não é legal. Pode simplesmente descolar daqui, cair, quebrar, enfim, vai sofrer um monte de problemas, certo? Então, eu vou furar. Eu tenho que criar uma fixação desse pilar nesta base. Assim como é feito na casa, você faz uma sapata para depois fazer os pescoços, que também chamam nas obras, os pilares, para começar a fazer as vigas, que é a base onde vai sentar o tijolo. Aqui eu vou usar a própria pedra, tá? Furando ela. Não tem como fazer outra fixação sem furar ela, tá? E a ideia aqui é fazer três pilares desses de concreto armado, tá? Onde a gente vai fazer os ferros, montar uma caixaria de madeira e colocar aqui e nivelar com uma mangueira o nível que está aí onde está a câmera agora. A câmera está um palmo do chão. Enquanto eu estou aqui explicando, o Tiago ainda continua sofrendo. Depois de atravessar a cassina, ele não está aí, ó. Olha aí, ó. Olha que a diferença, Tiago. Se você tem água aqui, cara, você pode usar um filtro e beber água. Ai... atentado terrorista. Foi quase. Se eu caio, eu não tenho mais ruído. Puta, esqueci disso, cara. Estou com o meu tornozelo, se tuica. A ideia é te empurrar. Só ideia massa. Está vendo? Meu Deus. Que velhinho, cara. Eu estou falando, mas está feio hoje. Está feio? O que é, velhinho? O que é? O que é, velhinho? Ai, meu Deus. Trauma. Tá, peraí. O que vai acontecer agora? A gente tem que fazer quatro furos para fazer quatro... É, vamos pegar. São três, tá? Tá. A gente vai fazer tipo aqui assim. Vamos fazer isso depois, depois de colocado. Acho que vai ser melhor. Tá. Então agora o próximo passo é furar. Oi? Agora é furar. É furar. Tá. Ó, vamos colocar mais ou menos no lugar que vai ser. Vamos lá. Ó, a gente tem que fazer esse trapiche com o quê? É você que me diz, cara. Um e trinta, um e meio. Eu sou bem ruim assim, Diego. Tu lembra que a gente fez aquele outro lá da cabeça? Ó, um e trinta é isso aqui, tu acha pouco? Não, pô. É bom, eu gosto. Na minha cabeça parece bom. É? Até, você acha fino demais? Não. A gente pode sair com o deck no máximo uns oito para fora. Tá. O que tu acha? Eu acho bom. Tu acha bom? Sim. É porque é um deck tipo, no futuro ele vai ser inicialmente para o UDR, mas no futuro cabe um banquinho para um casal ficar aqui feliz namorando e pensando na vida? Pequeno, né? É pequeno. Então a gente pode aumentar um pouco mais. Bota no limite, cara. É aquela coisa, vamos fazer o maior que dá, porque é ótimo. É isso aí. Ó, pega e joga para cá assim, ó. Xablau. Olha, melhorou muito agora. O que você acha de cobrir o açude de tapiche assim? Maior. Vamos fazer igual de Dubai, aquele coqueiro. de tapiche? Isso. Que legal, Júlio. Uma ilha artificial, cara. Como a vida é bela. que massa. Isso. Perde a unha. É isso aí, ó. Olha. Fizemos o primeiro. Aí o tapiche começa ali em cima. Isso. bem ali. Bem alírico. Vamos botar o chupenice para pescar? Tchau. E aí, ó. E aí, ó. Pessoal, vocês estão vendo que eu não estou forçando a ferramenta, né? Percebe que quando eu estou com ela frouxa, ela trabalha, porque o impacto funciona. A pneumática, se forçar, ela funciona igual a furadrinha normal. Você tira a pneumática dela, a função, né? Tira a função de pulsar, tá ligado? Quer ver? Se eu forçar. Agora eu vou só apertar e deixar a própria essa ferramenta. Ela vai quicando na pedra e vai quebrando a pedra, girando e aprofundando. Então, cara, a gente tem que misturar esses componentes aqui, o A mais B. Proporciona, bababá, instrução de uso. Superfície, tá, tá, tá. Recomendo o seu preparo da superfície. Homogeneizar ambos componentes individualmente e adicionar o componente B no frasco do componente A. Esse é o frasco do componente A. Esse joga aqui dentro. Tá, mas é muito, né? A gente não vai fazer isso tudo. Verter o cola Max está no furo em volume suficiente para que quando adocionado a barra de ferro, em vez de adicionado, tranborde. Não é nem transborde. Ô, Maxton, né? Tem correção automática hoje em dia, né, cara? Não vai funcionar assim. Cara, isso parece ser realmente perigoso de se comer, né? Verdade. É. Cara, o problema é... Dá vontade de pegar e esfregar no olho, não dá? Não. É, coisinha, né? Cara, você é tão burro a ponto de comer isso, pô. Meu amigo, por trás de todo aviso existe uma história. Com certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Cara, ele não coloca o dedo na tomada. Algum besta colocou o dedo na tomada, óbvio. Isso tá parecendo homogeneizado? Tá, né, mano? E tem de olho alto serviço, hein? Obrigado. Ó, a batedeira, mano. Ó o olho. Olha a recomendação. Vai desvagar. Não consigo, cara, eu quero esfregar na minha cara isso aqui. Tá, como é que a gente vai colocar isso num buraquinho agora? Tinha alguma coisa de tempo ali pra misturar? É, no máximo uma hora para uso. Será que ele conseguiu mesmo? Por isso que ele vai devorar até amanhã pra fazer isso aqui. Isso. Aí, aí. Aí, Anderson. Ó, tá até sem fumaça. É muita química. É muito poder da química. Meu Deus. Coloque, coloque aí. Já acabou com o serviço. Olha só. Meu Deus do céu. Cara, eu preciso serrar um pedaço aqui, cara. Não vai dar pra ficar nesse não, nesse check-check aí. E aí, Júlio? Já foi? Cara, hoje nós estamos bem. Ai. 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 Olha aí, cara. Olha aí, cara. Profissional. Cara, hoje nós estamos bem. Eu acho que deu, né? Aham. Deu. O louco, Leló. Olha aí. Parece que tá legal. Eu vou te dizer, tá profissional. Cara. Olha aí, cara. É grande, hein? Suga, hein? Bota por baixo, homem. Senta no chão. Pronto. Deixa correr bastante fora. Fechou. Fechou? Posso fechar aqui com o dedão? Um, dois, três e tá. Isso aqui, pessoal, ó. Você já vira a nossa consciência, né? Não tem precisão igual, cara. Olha aí. Não tem. Às vezes o simples é o que funciona. É física pura. Se tu puxar essa mangueira daqui até a Bahia, dá certo. É o mesmo nível. É. Ah, deu boa. Aí. Mais um pouquinho eu rateava. Caraca. Vou levar pro outro lado. E deu. Exatamente. A gente comprou duas barras de ferro um quarto. Cada barra tem 12 metros. A gente pediu pro pessoal lá na loja cortar com três. Pra poder trazer em cima do carro. A gente não tinha ideia que ia ser tão alto esse pescoço aqui, essa coluna que a gente vai fazer. Então, das duas saiu quatro ponteiras, a gente colocou quatro embaixo e vamos emendar. Uhum. Pra alcançar o mesmo tamanho. Já batemos o nível, como vocês viram aí. Não tem problema, que a gente vai amarrar tudo aqui. Isso aqui é só pra estruturar a coluna, tá? Claro que numa casa não iríamos fazer isso. Não é recomendável. Mas como é um trapiche, né? Pra gente ficar aqui lindo e maravilhoso na Vila do Lago, então a gente vai fazer isso, tá? Não vai ser uma sustentação colossal de toneladas de concreto ou madeira. Não, é só um trapiche, né? Três vigas de madeira. Se você aguentar 150kg em cima, é lucro. É. No máximo vai ter quatro pessoas aqui em cima pra tirar uma foto ou pra... Gritar com pessoas na água, certo? Pra piscar. Se você quiser fazer um book de seu casamento, da sua gravidez... Ó aqui, assim, do lado do ferro. Ligue para cá. Liga já. Lá atrás de modelo. Vai ficar lá e aí você fica aqui no meio do céu assim, ó. Ô Júlio, passa aí pra gente. Só. Ó pessoal, isso aqui é o estribo. É o que vai dando estrutura aos vergalhões pra montar, né? A estrutura de concreto. O que a gente tá fazendo é amarração, ó. Essa amarração aqui, ela é... Tem que ser desse jeito, não é tipo de qualquer maneira. Não, tem que ser desse jeito. Tem que pressionar contra a diagonal, né? É, a gente já vai fazer um aperto que daí vai dar pra entender certinho. Hum. Como é que é feito o bagaço. Aqui ficou muito curto, mas dá pra puxar com alicate. Ó, quer a turquês aí? Ó, esse não é o alicate certo, tá gente? É uma turquesa que chama. Isso aqui é uma turquesa. Ó. Turquês. Turquês. Tá. Turquês. Eu realmente não sabia que existia isso aí, cara. Legal pra caramba. Ó. Eita. Você dá uma puxada. Opa, tá bem afiado, tá nova, né? Dá até pra dar, ó, mais uma esticadinha. E ó. Tá firme. Ah, pô, ele gruda pra caramba. Pegou. Ó. Dá uma esticada. E gira. Tá. Não dá pra fazer muito senão arrebenta. Tá. É só pra firmar, na verdade. Porque o completo... Mostra com detalhe como é essa passada aqui. Só pra eu entender certinho. Que eu entendi a moral, mas é por onde eu passo. Vamos lá. Ó. Você faz isso aqui. Tá. Faz tipo um V no arame. Faz um V, um U. Tá. Beleza. Uhum. De fora pra dentro. E você leva pra fora de novo. E amarra. Ó. E dá a voltinha. Ah. Já pronto pra puxar. Passa um U e fecha. Isso. Entendi. Tá. Tá. Que legal isso, cara. Aí você tira o resto aqui, ó. Não tem problema ficar uma pontinha, tá, gente? Porque vai cobrir de concreto. É até legal pra manter afastada a caixaria depois. Existem uns espaçadores pra não encostar na caixaria. A gente não comprou isso porque é uma obra mexuruca, né? Qual é a distância ideal entre um estribo e outro? Ah, tu apertou aqui, Tiago? Não, né? Não, não. Não, não. Tiago, vamos fazer uns 30, 40? 30. 30? Então é tipo isso aqui, assim. Isso aqui é o básico pra qualquer coisa. Fazer uma viga. Fazer um pilar. Posso tentar fazer? Fazer uma viga é tipo a cinta. A gente chama de cinta, chama de viga. Ó. Vê se eu tô... Vou fazer assim, tá? Fiz aqui um U, coloco por aqui, passo por aqui e agora eu fecho aqui. Isso. É isso. E aí o turquês é o que vai apertar isso, certo? Você pode até fazer isso aqui, Júlio, quer ver? Já dá uma... Dá uma engatilhada já. Ó, porque daí já... Já entendi. Já entra no... Faz um L ali. Entra no negocinho já. Queima uma coisada ali, ó. É, ele tá fora dos... Tinha água gelada de vendedor. Uhum. Ó, vai até essa altura aqui. Pode ser. Não vai atrapalhar a gente. A gente vai conseguir botar as escoras aí? Tá enchendo. Ah, não, mas a nossa escora fica... Vai dar. Vamos lá, tá? Vamos só arriscar os pontos aqui. Tá. Vamos lá. O próximo passo é o que? Coloca os pregos... Faz um caixote mesmo? Isso. Só poder encamisar ali? É. Ah, entendi. Como é que parecia ali no... A gente só vai ter que... A gente só vai ter que alinhar... O desnível. Por conta do desnível. Que antes decidiu fazer tudo igual, daí a gente... Fazer agora. É, a gente faz um... Vai ter que recortar no... A gente faz um desnível ali, né? Vai nascer assado ali. Né? Bom, o prego... Por que que aquele prego duas cabeças é melhor? Porque daí ele fica pra fora. Pra caixaria que a gente tem que abrir de novo. Então não prega até o fim. Pera aí, então... Por exemplo, aqui... Ah, vou colocar... Deixa um tanto pra fora. Tá, por exemplo. Vamos lá. Pra poder tirar ele? Isso. Isso. O suficiente pra passar a orelha. Isso. Assim? É. Tem um prego que é duas cabeças, que ele tem um limite... E aí fica o outro só pra tirar pra isso. Ah, tipo dois estágios, assim. É. E é muito prego que a gente coloca pra cada caixa aí, ou não? Nesse caso aqui... Coloca mais um no meio. Tô falando, Gustavo. Para de soprar. Tô falando, Gustavo... Não, não... Não, não, não... Não empolgue aí... Pode ser? Não vai dar ninguém Ih, abriu Bota vai dar ninguém Vai! Não peguei aqui, calma! Parabéns! Vai Jiru! Rolamento! Estou tonto! Essa é essa, Scott! Abrecha Abrecha Maria Espaca Abrecha Potato Estamos agora envoltos Em uma nuvem de pernilongos E quando eu digo, é assim, vocês não vão conseguir ver na câmera Mas só no Thiago eu conto mais de 30 É impressionante E não adianta a gente continuar trabalhando Essas condições, porque não rende A gente começa a entrar num pânico Então a gente só vai terminar essa caixa aqui, pegar as coisas, vazar e continuar amanhã Esse vai ser um trabalho Que vai nos tomar tempo, mas é aquela coisa Para fazer uma vez só Então temos que ter paciência Nos vemos amanhã Tchau Bom dia senhoras e senhores, voltamos prontos para trabalhar Olha só, a gente deixou a mangueira ligada durante a noite Olha só como é que está Isso foi programado Tanto que a gente subiu mais um nível lá do nosso Eu ia falar Exaustor, extravasor Então a gente deixou ali mesmo Para já fazer essa camada de água Porque até o Marcelo lá da máquina Estava explicando para a gente Que existe uma questão de estanqueidade do açude É importante você ir enchendo ele Para ir compactando a terra E ela ficar mais capaz de segurar a água por mais tempo Então é isso que a gente está fazendo Agora a gente vai continuar o nosso trabalho Em duas frentes separadas Tem já um caixote aqui Nós temos que pegar esse caixote Colocar naquela coluna do meio ali Para poder fazer o recorte igual foi da outra coluna Enquanto isso o Thiago vai montar uma caixaria ali naquele canto lá Que é a última que falta Então o que você vai acompanhar é isso Vamos colocar as outras três caixas Segurar elas inteiras E depois disso a gente tem que fazer massa E encher por completo Todos esses pilares, essas colunas aí Vai ser bem agradável Bom, o que a gente está fazendo aqui agora É travar as caixarias Não está sendo muito legal Porque é um lugar muito ruim Em cima de uma pedra Mas é o que tem Então vamos lá Tentando botar no nível, né? Esse é o desafio O nível aqui está certo Eu vou bater aqui Isso porque vai ficar mole É, segura Vixe Maria, espera aí Trabalho fácil, Thiago, né? Esse trabalho de cheddar invadiu aí Uh-huh Agora que as colunas já estão todas meio que posicionadas E já no nível esperado O Anderson vai terminar de finalizar a parte inferior ali Para a massa não vazar E a partir daí Enquanto ele faz isso e o Thiago A gente vai começar a fazer a massa Que vai ser jogada dentro dessas colunas E fala quanto O Julio está misturando bem O ponto é esse aqui O que quer chegar A gente colocou até um pouco mais de água E aquilo ali vai ser uma sobra Vai ficar ruim Só que ele só vai ficar um pouquinho mais mole Entende? Essa é uma massa boa Não é a massa mais forte Porque a massa forte mesmo é 2 para 1 Para que se usa por exemplo uma massa 2 para 1? Para a estrutura muito mais forte É exagero, sabe? Eu não acho que precisa usar Isso é o padrão É para a sua torre 2 para 1 Para a minha torre dá 2 para 1 Porque eu consigo suportar tiros de RPG Esse garoto tem visão, meu amigo Está vendo? Isso aqui é survival Começamos a concretar e percebemos que não travamos a caixaria Travar isso aqui Travar isso aqui As madeiras que estão por fora Fazer um travamento com o prego Delas até ligando elas Não sei como explicar isso direito Mas enfim É fazer isso que a gente está fazendo aqui A gente deixou o prego com a cabeça para fora Para poder tirar Eu sei que os mais experientes vão dizer Mas por que não compraram o prego e duas cabeças? Não lembramos Não somos profissionais Mas sabemos como fazer Cantão fizemos assim Quando começamos a concretar Começou a abrir Então vamos travar Essa e todas as outras agora A gente precisa botar arame Mas não vai dar certo E assim é o certo E vamos fazer Olha as ideias Ele quer aumentar o nível do açude Vai ficar com o pé molhado Cara, isso vai dar errado Vai dar errado Tem alguém para me segurar, né? Não Não Resiliência agora Ai, ai, ai Tu está segurando isso aí? Vai Ai, ai, ai Pode ir Cuidado Uuuu, rapaz Aí, ó Oh Ajuda Mostrar para vocês uma funcionalidade extra da Serra Sabre Tá vendo esse concreto aqui? Haha Só você fazer uma massagem Com uma ferramenta que vibre E o concreto vai sentando Tirando as bolinhas de ar E a água E olha só Fica correndo aqui, ó Olha que maravilha Amarra que a gravidade está aí para trabalhar Para deixar tudo em estado grave Tá um pouquinho torto Tá aceitável Tá Só não sei quanto está para trás Ah, e depois a gente entorta ela Quando for botar a madeira É A coluna é menor E estava indo mais Dois coxos de concreto Estou tudo por baixo Mesmo vídeo para você Novo dia para a gente Então, bom dia Pessoal, hoje está eu e o Thiago aqui A gente veio porque o serviço é pequeno hoje Mas não terminou o vídeo ainda Calma lá Temos que fazer uma viga aqui Que é o apoio Das madeiras que vão vir Aqui de cima da pedra O que a gente tem que fazer agora É o esquadrejamento disso aqui O que acontece? Relacionado ao barranco Isso aqui está meio virado assim Nessa posição Então a gente tem que levar Como se fosse reto aqui Lá no barranco Não quer dizer que a barra do barranco está reta A gente não sabe isso aí Tem que descobrir Então a gente tem que passar uma linha aqui Tá Botar o esquadro Que é isso aqui Tá Isso Ó Tem que sair reto por aqui até lá Então a gente não sabe Isso vai saber Só vai saber se isso vai ficar Nessa linha até lá Se a gente passar uma Literalmente Uma linha Um nylon Uma corda Alguma coisa E é isso que a gente vai fazer hoje Além disso A gente tem que tirar o nível Lembra que a gente usou a mangueira O meu concreto nesse aqui Por exemplo Acabou aqui assim Tem um risco aqui Aqui ó Eu tenho que levar esse nível Até lá E a gente só consegue Usando a aguinha mágica da mangueira Então Vamos para o trabalho Que o sol está esquentando Tudo que eu falei Pode ser que você não tenha entendido Então vamos para uma forma mais didática A nossa pedra Está aqui assim Tá Fizemos Três pilares Certo Mas a minha margem Está Assim Como é que eu faço Para chegar nesse esquadrejamento aqui Eu vou Botar uma linha Vou levar o meu esquadro aqui Bem bonitinho E levar essa linha Até a margem E aqui E aqui é a mesma coisa Certo Quando eu esquadrejar aqui Nós vamos fazer ali na caixaria Olha a margem acontecendo A margem do meu barranco está aqui Mas a caixaria que eu preciso fazer Tem que ficar aqui ó Então isso é o esquadrejamento pessoal Tá É tu levar O esquadro da caixaria Da coluna Até o outro lado E fazer a mesma coisa Para ficar tudo no mesmo sentido Para a gente colocar as madeiras no mesmo Né No mesmo sentido aqui das colunas Acho que agora foi um pouco mais claro né É Vamos lá. Eu sei que a primeira impressão é, é só você medir a distância que tem desse pilar até aqui e a mesma do outro. Não, não é. Essa distância nem me interessa agora. Interessa quanto eu quero tirar da margem e eu me preocupo agora com o esquadro nessa posição. A hora que a gente montar a caixaria você vai ver que esse lado da caixaria vai ficar mais afastado que o outro lado. Porque o barranco não está de acordo com a posição dos pilares. Por isso tem que tirar o esquadro. Literalmente você achar o quadrado da situação usando isso aqui. Esses ângulos tem que ficar em 90 graus. Isso é esquadrejar. Certo? É como é difícil explicar essas coisas, né cara? Né? Eu já mal sei pra mim, cara. É só... O cara sabe fazer, mas deve até explicar. É uma desgraça. Mas sabe que é legal, pessoal, você saber essas coisas? Quando você fizer obra, a gente já falou isso e vai falar de novo. Você saber conferir na sua obra se a sua porta ficou bem esquadrejada, se a sua janela ficou bem esquadrejada, sabe? Se a sua parede está no nível. Essas coisas é legal você saber que você pode cobrar da pessoa que você fez o investimento da construção. Isso é muito importante pra não dar problema na sua obra no futuro, entendeu? Então saber o mínimo é muito importante. A gente tenta passar esse mínimo de conhecimento que a gente tem pra vocês. Não é pra mostrar o que a gente tá fazendo. É pra você se ligar e ter uma vida... Ter economia, ter qualidade, né Thiago? Saber fiscalizar o que é seu também. Saber fiscalizar, é bem isso. Bom, agora nós vamos tirar o nível. A gente precisa saber que altura temos lá. Desse lado agora da margem aqui, ó. Puta lá, quase na linha. Aham. Vocês viram que aqui a gente colocou a linha mais ou menos no tamanho certo e aqui bateu o nível. Não sei se você tá conseguindo enxergar onde é que eu marquei aqui. Aham. Aí o que que acontece? Por que que a gente não pode confiar só no olho, né? Olha a diferença que tem lá. Olha onde é que bateu aqui. A diferença de uma pra outra, elas estão com o mesmo tamanho, a gente vai ter que compensar e fazer essa viga nesse nível, daqui pra lá. Não sei se dá pra perceber pela câmera, isso aqui tá descendo. Daqui não parece tanto assim. Pera aí, eu vou fazer as pessoas perceberem agora. Ó, tá assim, ó, pra gente, ó. Vocês não percebem, ó. Mas tá subindo. Caramba. A nossa caixaria. Essa última aqui, ó, da ponta direita, na minha, ela tá retinha aqui, certinha. Aquela lá, ó, como a gente fez no inclinado, ela virou um pouquinho. Aí o que acontece? Se a gente pegar o esquadro de lá, lá, por exemplo, a gente me viu tem 1,82. Aqui tá passando de 2 metros. Porque essa aqui tá roubando, ó. Ela tá aberta. Não sei se vocês conseguem perceber, André, pela câmera. Vamos ver se eu vou aproximar e ver se vai dar pra ver. É, ela tá abrindo, ó. Uhum. Então agora a gente vai ter que pegar e basear por essa aqui a medida certa e aí tocar direto pra outra ali. A prova real é a hora que a gente fizer o esquadro pela de lá, onde é que tá meu dedo? Pela de lá, tem que bater, a gente vai realinhar essa daqui, tem que bater com a medida que a gente tem lá, que é 1,80 e pouco. Exato, a gente só não vai poder respeitar o esquadro daquela coluna. Ela vai ficar um pouquinho torta e acontece. Algo fica um pouquinho fora do nível, algo fica um pouquinho fora do esquadro, mas segue a vida. Eu só tô preocupado que a gente começar a botar madeira e deck aqui assim, que fique bonito e reto esse negócio. Não, mas vai ficar. O que acontece é que a gente, na hora de colocar a madeira grande, vai ter que compensar. Vai sair uma pontinha pra fora. Entende? Poxa, uma pontinha. É, uma pontinha pra fora vai acontecer. Tá vendo só como é que é? Não dá pra fazer no olho. Se você fizer no olho, vai fazer tudo torto. E depois que colocasse o deck, as madeiras aqui em cima, as toras, enfim, a gente ia perceber que fez uma caca danada assim, ó. Tem que tirar. Aqui ainda é uma obra, assim, não tão compromissada, vamos dizer assim. Sim, sim. Com uma casa não tem jeito, cara. Se você fizer parede torta, é... Cara, porta não encaixa, janela não encaixa. Fazer forração é uma tristeza. É, só dá trabalho. Entendeu? É isso que eu falo, quando eu posso fazer a maioria das coisas na minha casa, mas fundação eu não me meto, por enquanto. Por um bom tempo eu não me meto. Bom, o Anderson foi lá pegar a picareta, porque a gente vai ter que cavar um pouco aqui. Não sei se vocês viram a hora que a gente foi bater o nível, ele tá inclinado aqui. Então a gente tem que deixar certinho. Essa parte aqui de baixo, ela ficou mais baixa que a largura do ferro. Então a gente vai cavar um pouco esse fundo aqui. Ele pegou a picareta e eu vou fazer já a caixaria. Vou deixar sobrando uns 10 centímetros pra cada lado e a gente vai usar o ferro inteiro que tem aqui. A gente vai ter, já tem a demarcação dos esquadros. Só que é só pra ter sobra pra não, pra ficar contadinho, né, quando colocar os ferros. E aí O Thiago terminou a caixaria aqui Agora é hora de começar a cavar Onde precisa Para chegar no nível Desse lado Meu nível está aqui Na parte superior dessa madeira Bem certinho Olha só a diferença Que vai dar no chão Só que aqui Eu estou com o nível Está bem aí na linha Bem na linha De quase oito Sete Então aí eu tenho que subir Aqui eu tenho que descer Então a gente tem que cavar aqui Achar até a metade do caminho Um lugar onde Ela se comporte E a gente vai estaquear ela Preenche de terra e volta Onde vai ficar aberto Para não precisar botar mais madeira E vamos virar concreto Vamos fixar a caixaria agora A gente vai firmar ela inteira Já vamos usar esta própria estaca Do nível Tanto para nivelar Quanto para fixar Depois bota uma outra Do outro ladinho aqui Mas vamos lá Está bem na nível Maravilha Mostra o nível Mostra o nível Olha o nível Os caras vão dar bom ainda Maravilha 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a gente achava que era bem simples, só que foi mais concreto do que nas colunas. Caramba. A gente quer entregar o trapiche pronto, é isso? Trapiche pronto. Mas, Thiago, meia-dia e quinze, vamos descer para comer e... Bora. Continuar? Vai. Então, falou pessoal. Interrupção abrupta neste momento. Como vocês viram, os caras estavam ralando, fazendo ali a viga de suporte. Quando você estava Júlio Lobo, né? É, eu estava passeando. É muito importante para mim tirar um momento para relaxar. Mas olha só, a gente está aqui para anunciar uma definição triste para você. É. Não vai dar para terminar o trapiche em um episódio só. Não, não vai. Por quê? Por quê? Por quê, Anderson Machado? Porque a gente não controla a natureza. Pessoal, a gente fez um pedido das toras que vão em cima de cada pilar daquilo ali. Vai demorar bastante para chegar porque elas são grossas. São toras foras de medida. Bom, a gente, por conta da encomenda das toras ali, a gente vai demorar um pouco para chegar e não tem por que amarrar tanto o episódio, já que ele ficou... Ficou legal para o que era. Legal, cara. Eu já editei, olha só. Está na medida certa. Só para eles entenderem. Eu já editei tudo que vocês acabaram de ver. E o episódio está muito legal. Eu sei que você gostou. Já deixa o seu like aqui embaixo. E foi legal que foi diferente porque a gente tratou de fazer construção com avenaria, né? Foi a primeira vez no canal que a gente... A gente fez isso aí. Com caixaria e tudo, né? Com caixaria e tudo. E vale salientar que não está seco ainda, né? Não está no ponto de a gente tirar. Porque assim, pessoal, se esperar a madeira chegar, as toras principais, porque em cima vai deck. Deck, beleza. A gente encontra fácil. Sei lá, 20 dias. Não tem por que amarrar o episódio 20 dias, entendeu? É. Queremos soltar eles. Tem espaço para soltar. E ainda o bom, a parte boa de demorar é que a gente pode esperar o concreto curar mesmo, né? Sim. Vocês disseram que são quase 30 dias aí para o concreto curar, né? Isso. Era a gente formar ele entre sexta e sábado agora, próxima semana, né? Que é a semana seguinte que a gente foi feito. Mas então, por conta disso, a gente vai esperar, né? E aí a gente consegue fazer um episódio só de carpintaria. É. Então hoje a gente teve um episódio de alvenaria. Isso. E o próximo episódio do Trapiste vai ser de carpintaria. Carpintaria. Cara, eu estou muito animado para ver como esse negócio vai avançar. De verdade mesmo. Eu não sei se... Eu vejo que vocês têm as mesmas piras, porque a gente fala de açude e as visualizações sobem, né? Mas eu curto demais, cara, mexer nesse lugar aqui, cara. De verdade. É, que é efeito refúgio, é um romantismo muito legal sobre o açude, porque é um lugar que, creio ou não, a gente pode criar peixe, pode vir tomar banho em casa. É, água é vida, né? Tomar banho aqui no verão e tal, e é legal pra caramba. É. Então assim, ó, estamos avançando muito, cara. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer um flashback bem rápido de como era o açude quando a gente chegou. A CIDADE NO BRASIL Como você pode ver, houve uma mudança drástica nos últimos tempos. Isso, quando a gente começou a dobrar com a máquina aqui, foi quase um metro de assolhamento, não é? Foi, foi mais de um metro. É, mais de um metro. No episódio a gente mostrou o quanto que tinha até a boca do ladrão. Tinha duas ou três bocas, a de cima, a superior e as lateralizadas. Foi tirando a máquina, foi tirando terra e foi aparecendo mais uma, mais duas e estava muito fundo. Então por isso que ele ficou, não foi o que a gente quis, a gente foi até onde ele era originalmente. Se eu não me engano, aquela boca ali que a gente só estendeu um pedaço de cana, vocês viram no episódio, ela estava enterrada aquela primeira ali. Caraca. Aquela segunda, né? Que loucura. Então ficou, tipo, ele não está nem na metade da capacidade. Não foi aterrado à volta, foi só tirado aterrado com a máquina. E assim, lembrem-se, tá? Este açude, ele vai ficar, na verdade, aqui assim, ó. Nesse momento onde a gente está, ele vai estar batendo mais ou menos aqui na gente, ó. Uhum. Ali, ó, a linha vai dar mais de dois metros e meio. Vai, vai. Não, vai ficar lindo, cara. Vai ficar enorme e o legal é que a gente vai ter várias faixas de temperatura diferente no açude por conta de peixe também. Então, quando ficar frio, os peixes ficam mais pra cima por causa da temperatura, então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Uhum. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito diferente, pelo menos pra mim. Como vocês viram, eu fiquei entrevistando o tempo todo porque eu queria aprender o processo. Eu queria saber como funciona. Isso é muito legal e massa ter uns caras aqui que sabem se virar com isso e agora eu vou aprender também, né? A gente brinca bastante, até pra ficar descontraído, né, Tiago, o episódio, mas nesse, principalmente, no nosso ponto de vista, eu aprendi bastante coisa. Vocês aprendem como montavam a caixaria. A gente nos explicou da forma mais técnica, mas pra um bom entendedor, né, poucas informações. Como é que é? Meia pala braça. Meia pala braça. Mas o principal é que, assim, ó, a gente tinha um conhecimento bem básico e vocês sabem que erram. A gente mostrou que não somos profissionais, né? Acontecem erros, mas tá feito. É, assim, vou te dizer, tá? Na hora que a gente desenformar e botar o trapiche em cima, a gente descobre esses diferencimentos. Tudo é uma dúvida cruel. Pode ser que caia. Ah, e outra coisa, já dá ideia como é que a gente vai colocar três troncos de cinco metros ali. É verdade. Aí já vai ver os caras, não, faz uma estrutura triangular pra utilizar uma grua com uma talhadeira. Caramba, eu quero ver. A ideia mais absurda ganha um like. Boa, ótimo, excelente. Concurso, guindaste primitivo do sobrevivente de caliente. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá sendo uma jornada incrível o Rancho e eu tenho certeza que isso é uma sessão massa aqui pra gente. Se a gente pudesse, a gente gravava só Rancho, só que tudo leva tempo, leva dinheiro e muito esforço. Mas massa demais estar com vocês. Obrigado pela presença de todos aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente se vê no próximo Rancho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto